Música que eleva a alma, canções que explicam a doutrina, entrevistas, alto astral e artes na sua Rádio Rio de Janeiro. Começa agora o programa A Música Espírita Está No Ar com Carlinhos Conceição. Olá meus amigos, bem-vindos a mais um A Música Espírita Está No Ar, um programa que leva música e reflexão acerca do Espiritismo até você. E hoje o tema é Parentela e disse-lhe, sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te a terra que eu te mostrar. Ato dos Apóstolos 7.3 Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que exposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço de outurno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas por vezes acerbas em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto assim o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Você pode até pensar que o perdão que a gente dá liberta o perdoado. Que ele não tem que voltar, reparar e espiar, mas está enganado. Quem desperta é você, quem se liberta é você, resolve o drama. Perdão é um sábio remédio, é um guento espiritual, pode livrar do assédio. Pode até ser ter razão, em não conceder perdão, a quem te negou a aguar. Perdoar não é esquecer, é as armas recolher, reprocessar a mágoa. Perdoar, quem entorpece muito mais, adoece muito mais, quem não perdoa, não recebeu de você, mas recebeu de Deus. Jesus, Jesus não veio à toa, o agressor de hoje é, alguém do seu passado. Seja feriu, e até sorriu, isso é chungo trocado. Familiar, dentro do lar, rivalidade íntima. A fé do seu, que se perdeu, nenhum nem outro é vítima. Aproveita, irmã, esse divã, da espiritualidade. Aceita a cruz, nesse instante de luz, de sua imortalidade. Há quem fere sem querer, há quem fere por ferir, e até se envaidece. Se denomina cristão, ora com pedras na mão, e julga em plena prece. É que esquece que Jesus, recomenda perdoar, setenta vezes sete, ao menos releva. Perdoa, perdão há de mim depois, e perdão não se nega. A gente esquece o que é um amor doente, mas esse esquecimento vira o jogo. O espírito, o espírito é o mesmo, e se ressente, não raro cai de volta, é o mesmo engudo. O agressor, de hoje é, alguém do seu passado. Seja feriu, e até sorriu, isso é chungo trocado. Familiar, dentro do lar, rivalidade íntima. A fé do seu, que se perdeu, nenhum nem outro, é vítima. Desperta, irmão, adia não, essa oportunidade. Aceita a cruz, nesse instante de luz, de sua imortalidade. Invalidade íntima, canção nova, transformando parentela em amor. Já ouvi dizer, que a palavra é caso sério, se falada, sem pensar. Poderá se transformar, em coisa séria, em lobisomem, bicho papão. A palavra mal falada, atrai fantasmas, escuridão. Mas sei também, que a palavra é bem falada, ilumina o coração. Ele cabe, sem maldade, traz consigo a canção. Vira dor, sem emoção. Vira dor, sem emoção. Pense em amor. Pense em amor. Fale em amor. Palavras ao vento. Cuidado, muito cuidado. Palavras de amor. Seja por onde for. Seja por onde for. Palavras de amor. Palavras de amor. Perfuam, não trazem rancor. Palavras de amor. Pense em amor. Pense em amor. Pense em amor. Amor, fale palavras de amor. Amor, fale palavras de amor. Amor. Elisabeth Lacerda, palavras de amor. Amor, fale palavras de amor. Criança. Este programa é feito para você. Ligue para nós. O telefone é 21-984-86-7633. Mande seu feedback pelo WhatsApp. A sua opinião é muito importante. Ah, essas canções e muitas outras estão disponíveis no meu canal no YouTube. O nome do meu canal é Carlinhos Conceição. Te vejo além daqui. Vai lá, se inscreve no canal. Isso me ajuda a divulgar mais o bem. Sejas bem-vindo às portas do céu. Tu que escolheste o caminho da luz. Dos teus afazeres terás recompensa. Ah, filho bendito, meu nome é Jesus. Ah, senta-te aqui, à destra do Pai. Pois este é o lugar que eu preparei para ti. Bem-aventurado, meu veste e a voz. Pois sois, deuses, sois luzes brilhantes no além. Pois sois, deuses, no mundo instrumentos do bem. Na paz infinita desponta teu sol De raios e verbos de força e calor Semeia a glória, acalanta em histórias Faz do teu pranto soar o louvor Ah, senta-te aqui, à destra do Pai Pois este é o lugar que eu preparei para ti Bem-aventurado, meu veste e a voz Pois sois, deuses, sois luzes brilhantes no além Pois sois, deuses, sois luzes brilhantes no além Pois sois, deuses, no mundo instrumentos do bem Renata Almeida, instrumentos do bem Se você ainda não segue a Rádio Rio de Janeiro De tudo o que acontece por aqui Vamos de arte nascente Raízes Seja como uma raiz Firme o ideal Siga o seu destino Ame a quem puder amar Dê a mão A quem chamar Tire a pedra de você E veja o sol nascer E veja o sol nascer Como é linda a flor Sinta o cheiro do amor Seja irmão do seu irmão Cristo é nosso pão Ser fruto A mais fruto ser O desejo do mais deve ser Ter a paz que finge ter o mais puro e inocente ser Ter alguém que pinte o sol E acorde as manhãs Verozista que criou E amar como ele amou Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo Paulo, em 2ª Carta aos Coríntios 5,17 É muito comum observarmos crentes inquietos Utilizando recursos sagrados da oração Para que se perpetuem situações injustificáveis Só porque envolvem certas vantagens imediatas Para suas preocupações egoísticas O Cristo ensinou a paciência e a tolerância Mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem Acordos com os erros que infelicitam o mundo Em face dessa decisão Foi a cruz e legou o último testemunho de não violência Mas também de não acomodação Com as trevas em que se comprasse a maioria das criaturas Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete Em Cristo, tudo deve ser renovado O passado delituoso estará morto As situações de dúvida terão chegado ao fim As velhas cogitações do homem carnal Darão lugar à vida nova em espírito Onde tudo signifique sadia reconstrução Para o futuro eterno É contrassenso valer-se do nome de Jesus Para tentar a continuação de antigos erros Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra Mas sem o íntimo renovado Dirigindo-se ao mestre Como um prisioneiro carregado de cadeias Estejamos certos de que este irmão pode estar à porta do Cristo Pela sinceridade das intenções No entanto Não conseguiu ainda A penetração no santuário Do seu amor Emmanuel Por Chico Xavier Caminho Verdade e Vida 7 Em verdade Em verdade Em verdade Em verdade Em verdade vos digo Aquele que não renascer da água e do Espírito Não poderá ver o reino de Deus Perguntou então Nicodemos Como nasce de novo um homem velho Acaso retorna ao ventre materno E nasce uma segunda vez Responde, Bilbo, Nazareno És mestre em Israel e não sabes Se tu não me credes nas coisas da terra Também não crerás mais do céu Em verdade, em verdade Ninguém herdará o céu Se não nascer de novo e de novo Do berço ao pó e do pó ao berço Em verdade, em verdade De todas que lhe confiou O pai não quer que se perca nenhuma Desde a primeira, última ovelha Todas serão anjos Todas são centelhas Há quem se ocupe em tornar O mundo um lugar bem pior Se eles não tiram férias Se eles nunca descansam Como podemos não retornar Em verdade, em verdade Ninguém herdará o céu Se não nascer de novo e de novo Do berço ao pó e do pó ao berço Em verdade, em verdade De todas que lhe confiou O pai não quer que se perca nenhuma Desde a primeira, última ovelha Todas serão anjos Todas são centelhas Seus discípulos, então O interrogaram desta forma Por que dizem os escribas Ser preciso antes Volte Elias Jesus lhes respondeu É verdade que Elias há de vir E reestabelecer todas as coisas Mas eu vos declaro que Elias já veio E eles não o conheceram E o trataram como lhes aprove É assim que farão sofrer o filho do homem Então, seus discípulos compreenderam Que fora de João Batista Que Jesus falava Mateus 17, 10 Em verdade, em verdade Ninguém é cara ao céu Se não nascer de novo e de novo Do berço ao pó e do pó ao berço Em verdade, em verdade De todas que me confiou O pai não quer que se perca nenhuma Da água e do espírito Obrigado pela gostosa companhia Querido ouvinte E até o próximo A música espírita está no ar Do berço ao pó Do pó ao berço Sucessivamente Quantas vezes forem necessárias Assim está escrito Tchau, pessoal Você ouviu o programa A música espírita está no ar Com Carlinhos Conceição Pro healing A música espírita está no ar Weis Minha espírita está no ar